E aí, com medo, tentou voltar e atravessar o buraco lá no fundo do rio, mas a lenda se divide aí um pouco. Ele não conseguiu, apesar de o buraco estar aberto, ele não conseguia passar no sentido contrário. E tem uma outra versão da lenda que diz que quando ele voltou havia uma cobra muito grande, atravessava ali no buraco e cruzava e fechava toda a passagem, não deixava ninguém entrar nisso aí. Enquanto isso, Kibui estava lá embaixo tentando trazer o pessoal, o que ele queria, a pretensão dele era formar uma aldeia fora das árvores. E aí, o Kibui emagreciu um pouco, deixou de comer mais um pouquinho e ficou em condições de atravessar o buraco também. Um dia ele atravessou e os dois ficaram lá e conseguiram seduzir outras famílias, outras pessoas para saírem por ali e formar uma aldeia ali na margem do rio. Tudo ia bem e tudo se desenvolveu normalmente, até que um dia apareceu alguém doente. E aí, a doença não passava, não acabava, faziam aquela magia daquele tudo e não conseguiam derrelar a doença. Então, alguém lembrou-lhe, então, eu pedi a ajuda de Karnashoeta, mas Karnashoeta terminou dizendo para eles o seguinte, olha, eu não vou abandonar vocês, já que vocês saíram, e vocês saíram sabendo que aqui fora os meus poderes eram traduzidos, eu vou tentar fazer o que eu posso, mas não vou prometer a vocês nenhuma coisa assim extraordinária, nenhuma salvação, nenhuma coisa nenhuma, porque aqui fora, do lado de fora, de fato, os meus poderes são muito limitados. eles tinham que aprender a comer, sabe? A gente sabia se de uma fruta eles encontravam, eles precisavam saber se aquela fruta era venenosa ou não, se era uma fruta que podia ou não ser comida. Aprender, precisavam aprender a caçar, a fazer arco, flecha, aquelas armadilhas de pegar alguns bichos menores, contra a lenda que algumas pessoas saíram de dentro das águas em busca deles, mas a maioria não quis sair, quis ficar lá e permanecer lá, gozando da condição de imortalidade. E foi assim que se fundou a primeira aldeia na imagem do Rio. Interessante em observar o fato seguinte, querida, as ceramistas Kalanjan, elas têm formas interessantes e muito típicas de registrar ou modernar, a imagem, a figura do Kibori. Vou mostrar algumas aqui, que estão vendo. É uma peça onde não existe nem braço nem perna, porque parece que essa era a condição dos índios quando eles moravam dentro do rio, lá no fundo do rio. Aqui uma outra peça, que tem a ver, mas que ela existe. Se verifiquem a cor do barro, essa ainda tem um pouquinho assim de uma cor vermelha, mas geralmente é uma cor mais branca, ou mais cinza, né? Porque é um barro muito arenoso, esse barro das margens do rio Araguaia. Eu chamo a atenção também para os desenhos. Eles pintam a cerâmica deles, principalmente os bonecos, do mesmo jeito que tanto homens como mulheres e crianças pintam o corpo com uma pintura de genipapo, que raspa, ralam o genipapo, deixam o genipapo cair numa cuiazinha, derramam água e põem uma pedrinha de carvão. Isso dá ao genipapo essa cor. Essa peça tem muitos anos já, não sei calcular, mas só nas minhas mãos ela tem uns quase 30 anos. Você não vai encontrar duas estátuas carajá com a mesma pintura. Às vezes até de gêmeos, tem um casal de gêmeos que tem essa mesma pintura. Ele não tem uma repetição. Aqui é um outro que vou ir também para saber uma conformação. Veja, é um índio. Não tem seios. Geralmente quando eles fazem uma regra eles representam os seios. E não tem pernas nem braços. E essa outra aqui também. Tem várias. No meu acervo eu tenho várias dessas. Você veja que existe aqui toda uma pintura também muito... Essa pintura no começo ela era muito simbólica. Por exemplo, cada família tinha um tipo de pintura que era ali representação geralmente do animal totêmico daquela família. Com o passar do tempo eles foram, como isso exige uma criatividade muito grande, eles foram fazendo pintura de qualquer jeito. Então as coisas perderam aquela linha familiar que tinha no começo. Passou a ser uma relação assim de... Um exercício artístico mesmo, a gente pode dizer. Mas o que é interessante é que essa forma, pelo que a gente encontra na cerâmica Carajá, ela deixou vestígios. Então começaram a surgir kiboís assim desse tipo, por exemplo. Que não tinha perna, mas tinha alguns tofos que mostravam a existência de uma perna começando a se desenvolver. Uma perna assim, muito rudimentar. E você veja que também não tem braços. Aqui são os seios. É uma kiboizinha estilizada. Esse daqui, por exemplo. É um kiboí típico, sendo que vocês vejam. Ele não tem nem perna, mas começa a ter os pés. Então esse é um kiboí também estilizado. Mas que conserva ou preserva algumas características do kiboí autêntico. Que isso é a ausência de braços, a ausência de pernas e sempre figuras assim muito gordas. Eles representam bichos. Eles chamam essas figuras de bichos. E esses bichos são bichos que servem para assustar crianças. Eles usam muito na cultura deles. Quando uma criança quer sair, quer entrar no mato sozinha, eles fazem medo com esse tipo de bicho. Vocês vejam que é uma figura realmente bem deformada. Tem um pouco de pernas. Esse já tem um braço, já está bem desenvolvido. A gente pode ver. Mas as pernas estão muito pouco desenvolvidas ainda. E isso acontece. Nós vamos ver figuras desse tipo com vários estágios de desenvolvimento dos braços. Ou das pernas. Às vezes não tem braço, mas tem perna. Às vezes não tem perna, mas tem braço. E foi assim que o Kibori se tornou um herói mítico. Que é um herói mítico assim, digamos, nacional da tribo. Que é a figura que representa melhor esse momento histórico. Que é um momento visto assim como um momento evolutivo da passagem ou da saída das águas de uma vida onde ele tinha que respirar o ar puro. E tinha que fazer esse tipo de representação. Preservando algumas características. Mas ao mesmo tempo começando a desenvolver características humanas mais bem definidas. O braço, a perna, o corpo em geral. Tudo isso. A cerâmica então vai aparecer com essa finalidade. Nós vamos usar ela exatamente para tentar captar o número de lendas onde a gente possa conversar sobre isso. Por exemplo, vocês vejam que essa maneira como eu descrevi a saída deles do fundo do rio é um trabalho de parto. O nascimento através do trabalho de parto. A criança vive nas águas, dentro do útero, ela está mergulhada em líquidos. Líquidos amnióticos, por exemplo. E quando ela vem para fora, vem para o mundo externo. Até que a mãe dá a luz à criança, o que lhe acontece? Ela vai começar a desenvolver características que são diferentes daquela morfologia que o corpo tinha no tempo em que os caras já moravam no fundo do rio. Vamos lá. Obrigado.